Criar anúncio no MercadoLivre. Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você vai aprender a criar um anúncio aqui no MercadoLivre. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, já tem outros vídeos do MercadoLivre. Caso tenha dúvidas de outros assuntos, vou deixar agora no card uma playlist com outros vídeos. Nesse vídeo você aprende a criar um anúncio. Se você quer começar a vender no MercadoLivre, você vai aprender a criar um anúncio rapidinho aqui nesse vídeo. Então qual é o processo? Galera, o primeiro passo é você ter uma conta do MercadoLivre. Se você ainda não tem uma conta do MercadoLivre, você vai clicar na opção Cria a sua conta. Então você vai entrar no site mercadolivre.com.br e se não tiver a conta ainda, vai criar clicando aqui na opção Cria a sua conta. Aqui ele vai validar os seus dados. Então precisa estar de acordo com os termos e condições e também a declaração de privacidade. Qualquer dúvida é só clicar nesses links. Depois você vai escolher se vai criar uma conta pessoal ou uma conta para a sua empresa. Vou clicar aqui em Criar a conta pessoal. E você vai precisar informar o seu endereço de e-mail, o seu nome. Vai precisar validar o seu telefone e também criar uma senha. Para a criação aqui de conta do MercadoLivre é bem tranquilo. Depois que você criar, você vai logar e você vai ter a opção de criar seu primeiro anúncio. Depois que você estiver no site do MercadoLivre logado com o seu usuário, você vai clicar na opção Vender. Então vai começar a vender no MercadoLivre. Você vai escolher o que quer vender no MercadoLivre. Pode ser algum produto, se é o seu veículo, se é imóveis ou seu serviço. Vai escolher o que você quer anunciar. Eu vou colocar aqui produtos. E aqui você vai indicar o produto, marca, modelo e as principais características. Vou colocar aqui fone, JBL. Vou clicar em começar. E aqui você vai colocar, vai escolher a categoria correta para o seu produto. Se é fone de ouvido, eu já coloco aqui a categoria fones de ouvido. Então eu vou escolher essa categoria. Vai escolher a marca do seu fone, do seu produto. Posso digitar aqui a marca para aparecer, JBL. E vai escolher corretamente o produto que você quer vender. Vou colocar aqui 520BT, tá? Bluetooth. E vai escolher a cor do seu produto. Vai escolher também as unidades por embalagem. Vou colocar uma. Então já puxou aqui o meu produto para venda. Então está tudo certo. Eu vou confirmar, clicando aqui embaixo em confirmar. Se não tiver certo, galera, você pode voltar e clicar aqui para revisar a ficha técnica. Se tiver alguma coisa de errado. Feito isso, vai clicar aqui embaixo em confirmar. Vai colocar a condição do seu produto. Se é um produto novo, usado ou recondicionado. E aqui você pode anunciar no catálogo e também anunciar na lista geral. Anunciando na lista geral, você vai ter dois anúncios sincronizados. Nesse anúncio da lista geral, você poderá personalizar fotos, o título e também a descrição. Tá bom? Depende de cada um. Se você quiser a lista geral, não tem problema. Depois você vai clicar aqui embaixo em confirmar. Vai procurar o código universal do produto. Que é bem importante você colocar o código universal. Depois que conseguir o seu código, você vai clicar aqui embaixo em confirmar. Você pode colocar o nome do seu produto, seguido da sigla EAM, por exemplo. Para puxar o seu código universal. Aqui você vai colocar quantas unidades você vai colocar a venda. Então pode colocar a quantidade que você tem. 10, 20, 30, o que você tem para vender, tá? Depois vai clicar em confirmar. Se tiver o SKU, também é ótimo você colocar. Vai colocar o preço do fone. Vou colocar aqui um preço de exemplo, 320. E vai clicar em confirmar. Aqui você vai escolher o tipo de anúncio. Tem aqui o tipo grátis, que é duração de 60 dias. E você não paga nada pela tarifa de venda. Também tem o tipo de anúncio clássico, que é duração ilimitada. E você paga 41,60 a tarifa de venda. E também o premium, também que é duração ilimitada. E você oferece um parcelamento em até 10 vezes sem juros. Vai verificar o que é melhor para você. Como eu vou vender apenas um, por exemplo. Eu posso colocar aqui o plano grátis, que não tem taxa nenhuma. Vou receber os 320 da venda do fone. Se eu colocasse o clássico, ia pegar aqui a taxa e cairia a minha venda aqui, o valor líquido, para 278,40 centavos. No premium, cai ainda mais. Ficaria uma venda para mim, o líquido, 262,40 centavos. Depois, é só clicar na opção confirmar. Aqui, eu envio os produtos pelo mercado envios. Então, cada venda que você gerar, você vai receber uma etiqueta de envio. Então, vai imprimir essa etiqueta e vai colocar na embalagem do seu produto. Vou clicar em confirmar. Aqui, eu posso oferecer ou não frete grátis. Se eu oferecer frete grátis para esse produto, eu vou pagar uma taxa de R$36,90. Então, a venda ficaria R$283,10. Eu não vou oferecer frete grátis nesse caso. Vou clicar em confirmar. E eu posso oferecer ou não retirada pessoalmente. Vou colocar que não é para retirar pessoalmente. Apenas que eu faço envios. Aqui, ele avisa que eu vou receber o meu pagamento, a minha venda feita através do mercado pago. Vou clicar em continuar. E aqui, você vai escolher se você oferece garantia do vendedor, de fábrica ou sem garantia. Depois, é só clicar na opção anunciar. Prontinho, galera. Você acabou de criar o seu anúncio no Mercado Livre. Ficou com alguma dúvida? Coloque aí embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos, tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Fique com Deus. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.